Não, tá aqui comigo, ó. Peça muito, mãe. Ele te obedeceu, ele veio. Não deixa a linha bater no barco. Vai pro outro lado, ele tá indo pro outro lado. Tá muito perto, tá muito perto. Ai, vai pular? Ai, Robby! Olha! Tá muito bruto! Nossa, é grande? Oh, não deixa raspar no barco. Fica de pé aí na frente. Mais de pé? Eu não sei se eu vou conseguir me equilibrar de pé, não. Se ele puxar forte, você dá a ponta de vara pra ele tomar linha. Ó, dá a ponta de vara. Ó. Vai, vai, vai. É peixe de couro e é muito grande. Ai, que velocidade gostosa! Muito grande, muito grande. Você não quer ficar de pé aqui no meio do barco? Deixa eu ver se essa frição como que tá. Tá meia, meia leve, meia... Aí. Pode ir. Nossa! É grande. Tá, tá, tá vindo. É assim mesmo, é assim mesmo. Vai tocando. Olha, ele vai vim pra debaixo do barco. Não deixa a linha passar no barco. Abaixa a vara dentro da água. Abaixa dentro da água. Não deixa a linha raspar no barco que quebra. Vai forçando pra cima. Força ele. Ele quer ele, ele quer ele. Mas força pra cima. Porque se ele for no fundo ele enrosca em alguma coisa. Você não consegue ficar de pé? Eu só tô com a dor na costa. Eu não. Eu acho que eu não vou conseguir ficar muito equilibrada. É grande. Não bambei a linha. Vai, fica de pé. Vem pra cá, Liz. Senta aqui, ó. Tá. Senta aqui. Senta aqui. Isso. Rob, eu não vou dar conta desse peixe em pé, não. Vai, amor. Dá conta, sim. Vai forçando ele pra cima. Ele tá acabando de apertar a linha, pai. Eu sei, filha. Olha, vamos olhar a mãe. A mãe tá pegando a linha, pai. Ele tá pegando um peixão. Olha lá a mãe brigando com o peixão. Vai forçando ele pra cima. Ele quer ir pra debaixo do barco mesmo. Mas força ele pra cima. Recolhe mais um pouco. Dá ponta de vara. Enfia a ponta dentro da água. Enfia dentro da água. Vai levantando, né? Enfia a ponta dentro da água. Mas quando ele... Aí, vai. Agora levanta. Ele vai tomar linha ainda. Vai embora. Força. Tá puxando o barco. Tá puxando mesmo. Nós estamos voltando. Eu tô sentindo mais conforto assim. Abaixado. Tá bom. Vai forçando. Só se ele puxar muito forte, você dá a ponta de vara pra ele tomar linha. Vai. Puxa pra cima. Se ele muda de lado do barco, você muda a vara de lado. Nossa. Apareceu. O que será que é isso? Apareceu. Amor, enfia a vara dentro da água. Enfia a vara dentro da água. Não deixa raspar no barco. Amor. Amor. Vamos tirar logo ele? Amor, tirar como? Amor. 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 Comando ali. Amor. Amor. Daí. Dá a vara pra mim. Dá a vara. Você já pegou. Seja pronto. Filma eu Filma eu Alice, fica aí Filma, mãe Tô filmando É comer o meu peixe Gente É comer o meu peixe, pai Fica aí de boa, Alice Pai Cuidado, pai Cuidado, pai Um, dois, três e vai, pai Ai, meu Deus do céu Eu peguei esse peixe Que lindo Ai, meu Deus Vou vir aqui Eu não consigo nem falar Rob, vamos Vamos lá no barraco Pra tirar foto Vamos Tira Alice daí Gente Ai, meu Deus Agora a gente vai levar ele ali No barraco pra tirar foto Vamos Não Não Legenda por Sônia Ruberti